Embora seja apenas um conceito com poucos detalhes, o Land Cruiser SE de três fileiras mostra que a principal placa de identificação off-road da Toyota tem um caminho para o futuro. O Toyota Land Cruiser passou por uma metamorfose nos últimos anos. O grande e pesado caminhão de luxo que se tornou sinônimo do nome se foi, e em seu lugar estará um caminhão menor com potência de quatro cilindros e estilo retro. Claro, isso é apenas na América, já que globalmente o Land Cruiser vem em muitos formatos e tamanhos diferentes. A mais recente adição à linha é o Land Cruiser SE, o primeiro modelo totalmente elétrico ao ostentar o emblema LC. Pelo menos, acho que é o primeiro modelo totalmente elétrico. A Toyota lançou-se com poucos detalhes em uma noite de sexta-feira nos Estados Unidos, que como todos sabemos, é exatamente quando você divulga notícias extremamente importantes que deseja que o mundo veja. O que a Toyota disse é que este modelo, que parece ser um conceito no momento, oferecerá uma experiência de direção elétrica com bateria de alto torque e terá três fileiras. A empresa também elogia o quão silencioso este Land Cruiser é em ambientes urbanos e situações de estrada. Mostrando que o foco desta oferta elétrica é definitivamente o pavimento e não se afastar muito dos caminhos tradicionais. Curiosamente, este também é um design monocoque que a Toyota afirma que o torna responsivo e capaz em terrenos mais acidentados. Olhando para o design deste caminhão, folgas aparentemente baixas e pneus de baixo perfil, porém, aquele terreno mais acidentado é provavelmente um estacionamento de shopping mal pavimentado. Dimensionalmente, este Land Cruiser tem cerca de 5,13 metros de comprimento, 1,98 metros de largura e 1,70 metros de altura, o que o torna quase idêntico ao Grand Glander, um excelente veículo, mas não aquele que consideraríamos o rei do off-road. A Toyota não deu nenhum outro detalhe, nada sobre número de motores, potência ou mesmo tamanho da bateria. Mas para ser competitivo com algo como um Rivian R1S, este Land Cruiser precisará de alguns recursos bastante robustos, mas também exigirá um preço premium. Dito isso, parece musculoso e bonito e certamente será um veículo popular. Fonte, Toyota. Fonte, Toyota. Fonte, Toyota.